Muito boa noite, às vezes TV deste momento está em direto da Vila de Feijões, estamos aqui na Noite Branca, que se realiza esta noite. Mas comigo tenho a Catarina Gonçalves, ela que é Presidente do Grupo Desportivo de Feijões e eles hoje venceram a taça da Associação Fenorária Sempre Fiel da Liga. Pode-me ajudar, Catarina? Bolo Popular de Ovar. Muito bem. Perguntava, começava por perguntar assim, Catarina, a importância desta conquista para a equipa e para o convívio de todos e para esta união do grupo. É assim, esta taça é realmente muito importante porque eles trabalharam para ela, treinaram para isso, foram passando as várias fases para chegarem e, claro, uma vitória é sempre importante para qualquer clube. Também ficámos em terceiro lugar classificados no campeonato da Liga de Futebol Popular de Ovar, que também é uma vitória, ficar nos primeiros três classificados. E, claro, é muito importante para a moral de todos os jogadores porque ganhar é sempre importante. É verdade, é verdade. Dizia-me, off, que a equipa sénior não participa no campeonato distrital da AFA, mas tem esse objetivo. Eu pergunto-lhe se esse objetivo está perto de ser alcançado e se é uma das grandes ambições para o grupo desportivo de feijões. Sim, é uma ambição porque já fomos campeões distritais na época de 96-97 e, claro, que estas pessoas que foram campeãs nessa altura estão sempre a dizer-nos que gostariam de voltar a ver o grupo desportivo de feijões representado na distrital. A verdade é que são custos que para nós ainda é um bocadinho complicado de suportar, mas estamos a trabalhar para isso. E temos-nos mantido bem na Liga de Futebol Popular de Ovar, temos recebido o Japão! E aqui estão eles, os homens, a fazer a festa. Esta é a taça, então. A taça da associação funerária sempre fiel. Eles fazem a festa hoje aqui na Noite Branca, em feijões. Agora com... Eles aqui que estão a fazer os cânticos, então, da claque. Agora com os ânimos mais calmos. Catarina, isto é uma enorme festa. Perguntava-lhe agora, relativamente sendo agora a coletividade da associação, este evento, a Noite Branca, é muito importante para as coletividades e associações de feijões. Sim, nós estamos... A Noite Branca está integrada numa semana repleta de atividades organizadas pela Junta de Freguesia. Nós já começámos na passada sexta-feira, com várias atividades diferentes em cada dia. E, claro, é sempre importante nós convivermos aqui com os nossos adeptos, podermos fazer alguma receita, que não é o mais importante, mas sim, ajudará definitivamente o nosso clube. E, pronto, aqui o que interessa é a malta conviver, porque estávamos a precisar disto. Dois anos sem fazer isto, fez-nos muita falta, é verdade. Muito bem, Catarina, obrigado pelas suas graças às MESTV e que tudo corra bem. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.